Mãe é sinônimo de cuidado, carinho e amor. Nesse dia especial do dia das mães, que você receba um presente que represente tudo o que mais ama. Pois não tem nada mais belo que ver esse brilho no seu olhar e esse sorriso maravilhoso, tornando esse dia muito mais gostoso. Mãe, nossa guerreira do dia a dia, nossa fonte de inspiração. A Dinox deseja a todas um feliz Dia das Mães. Mãe, nossa guerreira do dia.